A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em onze grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Suri TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa É Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVC HD, a única TV do MS com sete horas diárias de conteúdo local. TVC HD, é você na TV. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas se despede do rei do rádio Três Lagoense, Cardoso Filho. José Mauro Grande é o novo secretário do Meio Ambiente. A Secretaria de Saúde alerta para a falta de medicamentos em Três Lagoas e aumenta o número de casos suspeitos de dengue e isso tem feito com que o atendimento na UPA demore um pouco. Torneio de pesca esportiva de Três Lagoas atraiu mais de 300 equipes e lotou o balneário público municipal durante show. Avião monomotor tomba durante taxímetro no aeroporto de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana. Bom dia a você que acompanha o RCN Notícias. Daqui a pouquinho eu trago a informação, a Rede de Combate ao Câncer Feminino realiza em Três Lagoas o leilão para arrecadar fundos para a instituição. Já, já. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias eu trago informações para você que pretende se tornar um microempreendedor individual. Eu vou contar a história da Nayara, que tomou essa decisão em julho do ano passado e já está colhendo bons frutos, viu? É já, já, no RCN Notícias. Combinado, Tati. Já, já teremos também o Alfredo Neto com as informações do setor policial. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6h35, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão é de tempo firme com uma elevação nas temperaturas em relação ao calor. O calor continua forte por conta de um sistema de alta pressão que segue atuando sobre o estado, favorecendo o tempo quente e seco, com poucas nuvens em todas as regiões do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a umidade relativa do ar e a temperatura neste momento? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Ó, tempão carrancudo aí com imagens do Rosildo, direto da Praça Ramstebet, pra você que nos acompanha pela TVC e também pelas nossas redes sociais. Mais 24 graus e a temperatura em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 57%, Ana. Pois é, né? E a previsão do tempo traz mudança, né? Prevê mudança aí para Mato Grosso do Sul a partir desta semana. Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente sobre o tempo. Rodrigo Lucas, como que está aí nas ruas da cidade? A gente viu que o sol já aparece. Só que a partir desta semana, como a gente já vem alertando desde a semana passada, tem previsão de frio, né? Bom dia pra você. Bom dia. RCN Notícias nesta segunda-feira. E é isso, né? A gente está falando sobre o tempo e a temperatura, falando sobre essa previsão de temperaturas mais baixas aqui pra Três Lagoas. Bom, nesse momento, como vocês viram nas imagens do Rosildo, né? Nós temos um tempo meio carrancudo, como disse o meu grande companheiro Luiz. Ó, dá uma olhadinha só. Céu com muitas nuvens aqui em Três Lagoas. E a previsão de hoje é que o sol apareça um pouquinho mais, porque agora está meio tímido, né? Como vocês estão vendo aí nas imagens. Mas a previsão é de que ele apareça e que faça muito calor nesta segunda-feira em Três Lagoas. A mínima é de 22 e a máxima prevista pra hoje será na casa aí dos 33, 34 graus. Hoje nós não temos previsão de chuva, viu, Ana? Mas amanhã, pra terça-feira, nós teremos aí a probabilidade de chuva. E aí sim, as temperaturas começam a cair um pouquinho mais aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui na cidade de Três Lagoas. Amanhã nós temos previsto 20 milímetros de chuva, né? A mínima fica entre 21 e 34 graus, né? Mas a gente conhece o tempo aqui de Três Lagoas, né? Com chuva ou sem chuva, altas temperaturas previstas pra esta semana aqui em Três Lagoas. Ana, volto com você no estúdio. Tá certo. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. E a partir desta semana vem frio, viu, gente? Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre o friozinho que vem pra Três Lagoas, pra Mato Grosso do Sul, a partir de quarta-feira. Agora são 6 horas e 38 minutos. 6 e 38. Gente, a gente já começa o RCN Notícias de hoje, né? Lamentando bastante a morte do nosso colega de profissão, nosso colega de trabalho, o Cardoso Filho, né? Infelizmente, o Cardozinho, como era conhecido, morreu neste final de semana. O Cardoso fazia tratamento contra o câncer já há bastante anos, né? Lutando contra essa doença. Foi um batalhador, uma pessoa que lutou muito pela vida, estava internado. Infelizmente, aí no sábado, né? No finalzinho da tarde de sábado, o Cardoso morreu, né? E a gente lamenta muito a perda do Cardoso Filho. Foram 73 anos de história, gente. Desses, 30 deles dedicados ao rádio. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Cardoso Filho. Bom dia pra você que está acordando agora. Não importa com quem você dormiu. O importante é que está acordando comigo. José Cardoso Filho, ou como era conhecido pelos amigos e familiares, Cardozinho amava sua profissão. 8 horas e 9 minutos. 8 e 9, Três da Goas. A melhor música correntina aqui no nosso programa, Domingão na Fronteira. Bom dia pra você. 8 e 9. Com seu jeito carismático de ser, conquistava dia após dia seus ouvintes. E ao longo dos anos, se consolidou como a maior audiência do Rádio Três Lagoense. E tudo isso, graças ao seu fiel público de todas as manhãs. O Cardoso Filho, ele, desde pequena, eu ouço, né, no rádio. E hoje, eu tenho a brilhante, assim, que eu moro do lado da casa dele, na Vila Piloto. E isso é muito, assim, a Vila Piloto está hoje de luto por essa perca, porque era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amiga. Que realmente, aqueles vizinhos, aquelas pessoas, ele falava o nome de todo mundo na rádio. E isso vai deixar, está deixando muita saudade. E ele deixa um legado aqui em Três Lagoas, por muito tempo, como radialista e amigo de todas as pessoas. Ao longo dos seus 73 anos, mais de 30 deles dedicados ao rádio, teve passagens pelas principais rádios da cidade. Mas foi aqui, na Cultura FM 106,5, que ele despontou. E foi aqui, neste estúdio, em que Cardoso passou parte da sua trajetória profissional no rádio Três Lagoense. Por aqui passaram grandes profissionais do rádio e da música. Principalmente da música paraguaia, que ele tanto gostava. Cardoso deixa um legado gigantesco e nos ensina que para fazer aquilo que gosta, não tem dia, não tem hora. Cardoso é uma pessoa que sempre destacou como locutor e destacou como criador de pessoas, música interagoso, ajudando, conduzindo. Não só o chamamezeiro, como o violeiro, a viola, o violão. Várias duplas sertanejas, passou pela tutela do Cardoso, que hoje tem vários nomes aqui em Três Lagoense e por que não para fora. Então é uma pessoa que foi um ícone, igual ele, eu acho que não vai ter igual. Meida Freitas, além de ser a esposa de Cardosinho, era quem dividia os microfones da Cultura FM todos os domingos com o marido. Estava sempre ao seu lado para ajudar na apresentação. São oito horas e vinte e sete minutos, oito e vinte e sete, meia-dia. Vamos falar dos prêmios aqui do programa? Como é que está, quais são os prêmios hoje, que o pessoal tem que ligar? Bora. Vamos lá. Fizemos o curso de oratória, de apresentação e tudo isso daí, então ajudou bastante na minha dicção, no meu jeito de falar. E eu sempre fui assim, né? E o Fernando, numa época, chegou e falou, ou o Cardoso, ou você vai trabalhar com o Cardoso, Meidinho, ou a gente vai ter um problema sério, né? Então, assim, eu fui forçada, praticamente, a ir trabalhar com ele no domingo. Mas isso daí depois se tornou tão gostoso que eu não vi a hora de chegar no domingo para a gente estar ali interagindo com os ouvintes, fazendo programa, atendendo as pessoas. Isso aí era muito legal. O Albert era companheiro de trabalho de Cardoso. Trabalhavam juntos na Cultura FM e conta que, na ausência do amigo, chegou a ter a responsabilidade de apresentar o Domingão da Fronteira. É, eu vou contar um segredo para vocês. Eu, como radialista, tive a oportunidade de sentar e fazer o horário do Cardoso. E aquilo é maravilhoso. O ouvinte é muito carinhoso, a gente vê o respeito que os ouvintes têm por ele. Então, é uma coisa, assim, que vai deixar muita saudade. O cara, ele tinha um respeito enorme, né? Tanto pelos colegas profissionais, tanto pelos ouvintes queridos dele. Então, é uma grande perda. Quem conhecia Cardosinho mais a fundo sabe que ele adorava receber os amigos músicos no estúdio. E fazia questão de que eles estivessem ao vivo no programa para tocar o conhecido chamamé. O Cardoso, na música, para a gente, foi um grande apoiador, sempre incentivando o Pablo e o Pinho a usar chamamé. A gente só tem de agradecer o pessoal da cultura também, que sempre apoiou a gente também. E o Cardoso não me deu esforço para estar sempre ligando para a gente. A gente esteve na Argentina, ele mandando mensagem para nós que fizesse uma boa viagem, que fizesse uma boa tocada lá na Argentina. Então, eu tenho áudio dele aqui. O Cardoso era um irmão meu. Então, hoje, a 3 de agosto está perdendo um grande radialista, sem dúvida. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho. E que Deus tenha ele em um bom lugar. É o que eu desejo. No período em que passou pelo grupo RCN de comunicação, Cardoso chegou a ser homenageado pelo Dia do Radialista. E, na ocasião, se emocionou ao lembrar os bons momentos que viveu aqui. Então, são heranças que eu estou levando comigo. Então, são heranças que eu estou levando comigo. Eu desculpe da minha sensibilidade, mas agradeço a vocês. Peço perdão... Pra nada. ...e algum colega... ...de algum ato meu. E aquele ato que eu fiz de errado foi como aprendizado pra mim. Porque eu aprendi muitas coisas com meus erros. Agradeço a todos. Obrigado. É, gente, não é fácil não, viu? Não é fácil. O Cardozinho era uma pessoa muito querida em Três Lagoas. Muito querida. Muito respeitado mesmo. Era um amante da música correntina. Eu cresci ouvindo o Cardoso Filho, pra vocês terem uma ideia. Eu, que sou de Três Lagoas, cresci ouvindo o Cardoso Filho. E tive essa grata satisfação, essa grata oportunidade de trabalhar com o Cardoso. Aqui nesses estúdios, né? O Cardoso saía e eu chegava aqui no RCN Notícias. Era assim. Ele era muito querido pelos colegas, né? Não tinha quem não gostava do Cardoso Filho. Ele era muito popular, muito querido pela população. Eu sempre digo que eu construí minha carreira sempre pautada, olhando nos bons profissionais. Sempre pegando um pouquinho de cada do bom profissional e do Cardoso. Eu aprendi muito com ele a respeitar os nossos ouvintes. Está aqui do meu lado o Fernando Moraes, que é o diretor artístico do Grupo RCN de Comunicação. Tinha muito contato com o Cardoso, é quem definia a programação junto com o Cardoso. E é uma perda muito grande, né, Fernando? Eu sei que pra gente está sendo muito difícil hoje, né? Pois, Ana Cristina, um dia muito difícil. Ontem até não consegui falar a respeito, né? Mas realmente o que o Cardoso nos ensinou era fazer um rádio alegre, né? É. Então ele acordava muito cedo, duas e pouco da manhã, pra três da manhã, cinco pras três, está aqui nos estúdios da Rádio Cultura, pra apresentar um programa feliz. Eu apresentei algumas vezes na minha vida, não foram muitas, mas apresentei programa cedo. É muito difícil. Muito. A voz não quer, sabe, chegar... Ele chegava já com uma felicidade, fazendo barulho com a garrafinha dele de café. E acordava a população de Três Lagunas, né? A felicidade dele era o galinho dele cantando e falando hora de minuto em minuto. Exatamente. Eu nunca vi um locutor que falasse hora de minuto em minuto. No meio da música ele falava, e assim, era a maneira dele. E era muito bom isso, porque quantas vezes eu acordei ouvindo o Cardoso falando a hora. É, todo mundo, né? É, quem não acordou. Na estrada, né? Ouvindo o Cardoso, acordando o trabalhador. Eu brincava que ele acordava o galo, né? Falei, vai acordar o galo amanhã, Cardosinho. Então, é um ser humano incrível. Nos ensinou muito. Nos ensinou, como você já bem disse, sobre como tratar um ouvinte, como tratar a audiência. Nos ensinou, como ser feliz, ser leve. E o rádio foi o que, segundo o texto, a nota de pesar do Dr. Rosário, foi o que prolongou os dias do Cardoso, né? Ele falava, olha, não me tira o microfone, senão eu morro, né? Quando eu conheci o Cardoso, ele já estava em tratamento, né? Foi há um pouco mais de oito anos. Ele falou, meu filho, ó, deixa do meu jeitinho, entendeu? Ó, deixa eu tocar meu baile aqui, senão eu me tira o microfone. Era a felicidade da vida do Cardosinho. Era a paixão dele, né? E aos domingos também, né? O Cardoso alegrava as manhãs de domingo dos Três Lagoenses. Um domingo na fronteira, né? Exatamente. Churrasco, né? Ouvindo o Cardoso em casa, fazendo almoço, a população ouvindo o Cardoso. Era uma alegria. Ele realmente deixou um legado no rádio Três Lagoense, né, Fernando? Pois é, Ana. Na verdade, Fernando, foram mais de 30 anos dedicado ao rádio. Só que no grupo, né? Só no grupo RCN de comunicação, aí quase 30 anos. Mas o Cardoso passou por outras emissoras aqui da cidade, né? Fora daqui também, em Bauru. É, fora daqui também. Então, o Cardoso tinha muito mais de 30 anos dedicado ao rádio, né, Antônio Luiz? A gente estava comentando aqui sobre a história do Cardoso, filho. Quanto tempo, né? Nessa profissão que a gente sabe que vocês, mais que ninguém, vem do rádio também, são amantes do rádio. A gente sabe que não é fácil, né? Fica esse tempo todo trabalhando, né? Com amor, paixão, né? No Cardoso foram 59 anos. É uma vida. Uma vida, exatamente. E dessa vida, ele fez parte de muitas, como a sua. Geração. Gerações aí que ouviram o Cardoso. Ou seja, ele está presente na vida de todo mundo. Esteve presente na vida de todo mundo. Vai ficar na história, né? Pois é, Ana. Só para finalizar, gostaria de ler uma homenagem do Estevão Congro, nosso diretor executivo, que ele enviou ontem. Nós lemos, inclusive, essa mensagem aqui ao vivo, ontem, no Domingão da Fronteira, que estava sendo apresentado interinamente pelo Adão Boni, enquanto o Cardosinho se recuperava. E ontem, inclusive a esposa do Cardoso, a Meidinha, participou aqui. Mas o Estevão enviou a seguinte mensagem ontem. Estou acompanhando o programa de Campo Grande, belíssima homenagem. Cardoso, filho, além de um grande comunicador, um grande parceiro da vida, tive a oportunidade, desde criança, de acompanhar o seu trabalho e suas peripécias por mais de 30 anos. E foi em Aparecido do Taboado que a nossa relação se fortaleceu ainda mais, quando fomos incumbidos de pôr a rádio no ar e montar equipe. E por lá moramos por quase um ano. E de lá para cá ficam as boas histórias, as risadas e os programas que nunca serão esquecidos. Descanse em paz e que Deus o receba de braços abertos e conforte você, Meidinha e toda a família. Infelizmente, não conseguirei ir para Três Lagos, me despedir. José Eduardo pode nascer a qualquer momento, mas Cardoso, filho e toda a família, estão em nossas orações. Beijo grande, Meidinha e toda a família. A voz do chamamé, hoje tira o seu merecido descanso. Exatamente. Foi a mensagem do nosso diretor executivo, o Estevão Congro, o doutor Rosário Congro Neto também, emitiu uma nota de pesar que foi publicada em todas as nossas redes sociais. E nós, como colegas de trabalho, a gente abraça fraternamente toda a família do Cardoso. Exatamente. A Meidinha, esposa, os filhos do Cardoso, que estão sempre acompanhando a rádio, a TV, nossos sinceros sentimentos. A gente lamenta muito, mas a gente sabe que o Cardoso deixou seu legado, a sua história. Está aí uma família linda também. E ontem, gente, familiares e amigos se despediram do José Cardoso, filho. O Cardosinho, como era conhecido, o Rodrigo Lucas, ele preparou uma reportagem para a gente, falando um pouco mais como foi essa despedida. Uma das vozes mais marcantes e mais populares do rádio de Três Lagoas se calou nesse fim de semana. O programa Domingão na Fronteira, a partir de agora, já estamos transmitindo ao vivo. O velório do comunicador e radialista Cardoso Filho foi marcado por muita emoção e muitas homenagens. Vários amigos que fizeram parte da vida de Cardoso foram à Capela Cardans para se despedirem do locutor. Eu era amiga dele de muitos anos atrás, quando a gente ainda era jovem ainda, né? Eu sou daqui de Três Lagoas, filha lá de Santa Luzia. Eu tinha ele como um parente. Gostava demais dele, muito. Ele era um amigo, era pra tudo. Ele sempre estava me acudindo, você entendeu? Na hora dos meus apertos, na hora das alegrias. Então eu tinha ele como, eu tenho ele como um parente. Ao longo de todo o velório, companheiros de trabalho também prestaram a sua homenagem ao amigo das manhãs do rádio. Tinha um bordão dele que eu gostava muito, até brincava com ele muito sobre isso. Ele falava assim, ó, não importa com quem você dormiu, o importante é que você está acordando comigo. E ele fazia desse bordão a alegria mesmo, né? Ele transmitia todos os dias, não só para os ouvintes, mas para todos aqueles que conviviam com ele. O corpo do comunicador foi sepultado no cemitério municipal de Três Lagoas. Amigos, familiares, ouvintes vieram prestar a sua última homenagem, aquele que marcou e marcará para sempre a história do rádio Três Lagoense. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, falou sobre a saudade que Cardoso irá deixar, não só no rádio de Três Lagoas, mas de toda a região. Realmente é uma perca muito grande para Três Lagoas e toda a região, né? Cardoso era um grande comunicador, tinha milhares de ouvintes, seguidores. Vai deixar muitas saudades a todos nós, Três Lagoenses. E com certeza muitos paulistas também que pude até ter a oportunidade de conversar no momento com alguns que aqui estão fazendo a sua última despedida a esse grande herói que lutou muito contra o câncer, né? E realmente foi um dos comunicadores que vai ficar marcado na história de Três Lagoas. Cardosinho, como era carinhosamente conhecido entre os amigos, era feliz fazendo o que gostava de fazer, levar alegria através do rádio com as mais belas músicas. E música não faltou em sua despedida, já que amigos incentivados e apoiados por ele durante toda a sua carreira fizeram uma serenata com as músicas que ele tanto amava. Um momento de muita emoção e comoção. Eu hoje vou sair e procurar Um caminho pra ficar Com a minha sovião Não quero nem sequer ouvir Que é noite de lá E ouvir uma canção Ele valorizou a nossa cultura Sertaneja, Charma Meseira As nossas músicas raiz do nosso estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, pra mim principalmente, que era um amigo Muito assim, envolvido com ele E família também, né? E eu até agora tô muito sensibilizado, emotivo Porque não vai ser fácil Você passar assim, principalmente nesse último trabalho dele, né? E olhar pra lá, saber que ele não existe mais Porque a nossa esperança, com todo esse tratamento Há 12 anos que a gente vem acompanhando É... Que nas horas que ele dava assim uma melhorada Ele vinha pro estúdio, convidava a gente pra cantar, né? E agora a gente tem aquela noção que parece que vai acabar Eu era taxista quando eu entrei No grupo RCN, que era a TV Concórdia Eu era motorista Depois o Cardoso entrou Dois anos que eu tava lá, o Cardoso entrou E o Cardoso, em termos de locutor De ser humano Ele deixou um alegado tão grande Que se cada um se espelhasse no Cardoso Filho Eu digo pra todos meus colegas de trabalho Vai ter um futuro brilhante Porque o Cardoso Deixou o aprendizado dele pra nós Só resta a nós colocar em prática Cardoso incentivou desde os mais experientes Até mesmo os que estão começando agora na música O pequeno Samuel é um exemplo disso Ele foi lá na casa do meu avô E eu peguei minha sanfoninha verde E toquei, comecei a tocar lá E eu mostrei pra ele E ele gostou? E ele gostou Ele falou que eu tô bom Antes de partir dessa pra melhor, né? E ele falou que eu tô indo bem Pra coisar muitas coisas, né? Ter chamamé, essas coisas E eu tô muito feliz com essas coisas Que ele falou pra mim Antes de falecer O rádio perde uma referência Que agora passa a contar histórias do céu O seu legado nunca sairá da nossa mente E principalmente de nossos corações É, Fernando Moraes Tá aí, né? Um pouquinho mais da história do Cardoso Ontem a despedida dele Muitas pessoas tristes, né? Nesse momento Mas a gente viu que o Cardoso Além do legado que ele deixou no rádio Mas ele contribuiu muito pra música sertaneja Né, Cardoso? Fernando, quantas pessoas Comentando sobre isso Quantas oportunidades o Cardoso deu Para os músicos treslagoenses, né? Pois é, Ana Os músicos passaram por lá ontem Fizeram uma linda homenagem E eu vou aproveitar e também agradecer Ana, os nossos colegas de imprensa Que lá estiveram Cobrindo esse momento Essa despedida E com certeza Nas demais emissoras de rádio Aqui de Três Lagoas Por onde o Cardoso passou Também estão fazendo essa homenagem Então, nosso agradecimento Aos colegas de imprensa Que deixaram de lado Qualquer concorrência E fizeram essa Bela homenagem Cada um em suas emissoras Homenagearam a família ontem lá Pessoas dessas que o Cardoso Com certeza ajudou Motivou De repente não falou muita coisa Mas só a felicidade De dar o seu bom dia De chegar Animando Já fez a diferença na vida dessas pessoas Assim como fez a diferença Na nossa vida É verdade Eu vou inclusive com o Alfredo Neto agora O Alfredo também Teve oportunidade De trabalhar com o Cardozinho O Alfredo Neto O Cardoso inclusive Te ensinou muito A gente aprendeu muito Com o Cardoso filho Bom dia pra você Alfredo Olá, bom dia Ana Bom dia a todos É com festa É com alegria Que a gente lembra Apesar que O adeus é sempre Uma coisa triste Mas é com alegria Porque O Cardoso era um cara Que até o último momento Da pior batalha Ele lutou Com força Com alegria E com perseverança Você nunca via ele triste Nunca via ele resgulgando De cabeça baixa Sempre Altivo Tive o prazer De conviver Trabalhar E ser amigo Desse cara Que Eu quando criança Ouvia ele Daqueles motor rádio Que a minha avó tinha Ela colocava ali Na varanda de casa E ficava escutando O Cardoso O Francisco de Andrade Peras que eu Cresci ouvindo E tive o prazer De trabalhar Na minha primeira passagem Pela Cultura FM Quando comecei Minha carreira Como leitor de rádio Comecei com o Cardoso E ele que Estava no Início do combate Ao câncer De tratamento Ele precisava Sempre ir pra Barrentos Fazer os tratamentos Sempre me escalava Era ele que falava Alfredinho Você que vai tomar conta Vou ficar de lá Te ouvindo E menino Estão ligando aí Qualquer coisa Se você sair da linha E sempre que voltava Chegava de madrugada Já passava pelo programa Pra dar um bom dia Para os ouvintes dele Antes de ir pra casa Descansar Quando ia descansar Já assumia dali o programa Já fazia por conta Foi um grande amigo Um grande professor Até nessa segunda passagem Quando eu estava Apresentando um programa Na Rádio Cultura Direto A gente passava mais tempo Às vezes os ouvintes Estavam bravos Porque a gente passava tempo No telefone Conversando sobre músicas Que tocava E às vezes Alguns ritmos Que ele gostava Que ele não lembrava E às vezes tocava Ele falava Menino De onde você está tirando isso Sua cabeça está Melhor que a minha Menino Jof está tocando Essas músicas de véi Era um cara excepcional Amigo Pra toda hora Um cara Que Eu vou falar a verdade Não criou Inimizagem entre as lagoas Era difícil Você conversar Com algum Colega de trabalho De rádio Algum conhecido Da comunicação Que falasse Alguma coisa Contra O Cardoso Filho É um cara Que soube Aproveitar O tempo Que Deus permitiu Nessa terra E ele aproveitou Cultivou Amizade Cultivou Alegria Cultivou História E durante o rádio Ele não foi Só uma peça Ele foi Parte da história Do rádio Aqui em Translagos Ana Exatamente É bem isso Alfredo Obrigada Viu Daqui a pouquinho Alfredo volta Com as informações Do setor policial Deste final de semana Porque Esse início de jornal É dedicado A esta homenagem Ao nosso Querido Cardoso Filho Não teria como ser Diferente Gente Vocês viram Quem era o Cardoso Filho Por meio Dessas palavras Você não vê Ninguém falando Mal do Cardoso Ele realmente Era uma pessoa Muito querida E esse ano Foi um ano Muito triste Para a comunicação A gente perdeu Grandes Comunicadores O Cardoso Filho Agora O Romeu de Campos Júnior O Nivaldo Franco Bueno Três grandes Comunicadores Sabiam fazer o rádio Como ninguém A gente lamenta Muito Essas perdas Para a comunicação Nesse ano Muito triste Realmente Mas É vida que segue Né gente Nós só estamos Aqui de passagem E cada um deles Vocês podem ter certeza Que cumpriram A sua passagem Aqui na terra E só nos resta Desejar força Para a família E deixar Essa imagem linda Do Cardoso Que era de alegria De felicidade Lutou Batalhou Pela vida Como ninguém Fica esse legado Para as pessoas Né Fernando Pois Ana Cristina Nos ensina Que quando a gente Tiver uma dorzinha De cabeça Não é nada Engole Bota o sorriso No rosto Porque é o seguinte Cardoso Ele muitos anos Com dores Mas ali Com a felicidade No rosto Fazendo o programa Com a felicidade Não só para a gente Que está no microfone Né Ana De repente você Trabalha com qualquer Outra coisa Qualquer outro ramo Seja feliz Na sua profissão Trabalhe com felicidade É isso que ele nos ensinou E é vida que segue O Adão Boni Segue Levando esse legado Do Cardoso Filho No Viola Caipira Nas manhãs Da Rádio Cultura Das três Às seis da manhã Segue no programa Domingão Na fronteira Logicamente Ninguém vai substituir O Cardoso Ninguém É impossível Alguém substituir Alguém Quanto mais O nosso querido Cardosinho A nossa música Regional Nossa música Correntina Nossa Poca Paraguai O Xamamé Os músicos Da nossa cidade Os músicos da região Vão continuar Sendo representados Pela Rádio Cultura Pela TVCHD Pelo Grupo R100 de Comunicação No programa Domingão na fronteira Agora com o nosso Querido Adão Boni E a gente segue Por aqui Fazendo comunicação Rádio Na TV E aprendendo Com esses Grandes nomes Como você disse Que adormeceram Mas a gente segue Aqui Tocando baile É isso Obrigada Viu Fernando Fernando é nosso Diretor artístico Aqui E enfim Quem cuida De todos Os programas Aqui da Cultura FM Da Band E é isso gente Então nós vamos Ao intervalinho Às sete horas E cinco minutos E já já A gente volta Com mais informações Daqui a pouquinho As principais Ocorrências Registradas Neste final Semana Aqui em Três Lagoas Sete e cinco Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Pra você A CITL Associação comercial E industrial De Três Lagoas A CITL A CITL A CITL A CITL A CITL A CITL Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Nascine 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente R.C.N. Notícias Sete horas e seis minutos Agora Sete, seis Bom dia Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Aqui no R.C.N. Notícias Vamos agora De informações De vaga de emprego Hoje segunda-feira Começo de mês Hoje é dia 2 de maio Ontem foi o dia Do trabalhador Inclusive um abraço Para todos os trabalhadores E você que está desempregado Quem sabe Você consegue Uma oportunidade Na casa do trabalhador Porque nós vamos ao vivo Agora com o Rodrigo Lucas Que tem as informações Para a gente Das vagas disponíveis Nesta segunda-feira Rodrigo Quantas vagas disponíveis Para hoje Bom dia novamente Para você Bom dia novamente A você Ana E a todos que acompanham R.C.N. Notícias Nesta manhã Olha Ana Nesta manhã De segunda-feira Nós temos aí 88 vagas Para você Que está acompanhando a gente Que está procurando um trabalho Ou que quer ser reinserido No mercado de trabalho Esta é a oportunidade Na casa do trabalhador Bom Entre as vagas Nós temos Ajudante de carvoaria São 10 oportunidades Ajudante de obra São 5 oportunidades Auxiliar de cozinha 6 Auxiliar de linha de produção Também 6 Borracheiro Uma Carpinteiro Também uma Caseiro São 2 vagas Eletricista 5 vagas Encarnador Também 5 vagas Lembrando você Que vai procurar A casa do trabalhador Você pode ter mais Comodidade Evitar filas Baixando o aplicativo Você vai lá Na Apple Store Ou na Google Play No iOS E o Android O aplicativo MS Contrata Mais Lá você pode Fazer então O seu cadastro Você pode deixar O seu currículo E também pode fazer O seu agendamento Tá bom? Ou também Pelo site mscontratamais.ms.gov.br Barra trabalhar Então são 88 vagas 88 oportunidades De emprego Pra você Que está procurando O emprego Aqui em Três Lagoas Em toda a nossa região Ana Volto com você No estúdio Obrigada Rodrigo Pela tua participação Agora são 7 e 8 7 horas e 8 minutos Vamos ao vivo Agora com o Alfredo Neto O Alfredo chega agora Com as principais ocorrências Registradas neste final de semana Aqui em Três Lagoas Teve bastante ocorrência Também, hein Alfredo? É, na final de semana Foi daquele jeito Movimentado no setor policial Vamos começar por sábado Que um crime Chamou a atenção Por conta da ignorância E também Do emocional De uma pessoa Que foi abalada Após um crime de racismo Um homem De 36 anos Acabou aí Tendo que ir Pra delegacia Após Agredir outro De 33 Com a barra de ferro Após Ele ser injuriado Ser Ofendido Com palavras racistas Por esse homem De 33 anos Que passou ali O início da manhã De sábado O chamando De preto imundo Macaco pedido Entre outros Xingamentos racistas O homem Que mora Em uma residência No fundo Da casa Desse autor Das ofensas Acabou ali Perdendo a cabeça Tentou por várias Vezes Tentar se livrar Do rapaz Que segundo O pai dele Tem problemas De cabeça Tem problemas Mentais Mas o rapaz Acabou não Aguentando Após tentar Se livrar Do rapaz Tentar ir embora Para sair E ir para outro Lugar E mesmo assim Esse rapaz De 33 anos Ia atrás dele Falando Essas ofensas O homem Não aguentou Pegou uma barra De ferro E decidiu Um golpe Na cabeça Do mesmo O SAMU E a polícia Militar Foram chamados No local O homem De 33 anos Foi atendido Pelo SAMU Levado para UPA Passou por exames médicos E depois levado Para DEPAC Aonde foi autuado Por injúria racial Já o autor Aí das agressões Foi autuado Por lesão corporal Já que É claro A gente entende A revolta Da pessoa Que é submetida A essa situação Mas o crime De lesão corporal É uma ocorrência Que precisou ser Registrada Pelos policiais militares E agora O caso Será investigado Pela justiça Ambos Irão ter que Se apresentar Formalmente A justiça Ana E também tivemos Um crime De ameaça Um homem De 48 anos Voltou Para a cadeia Esse gosta De ficar preso Pela terceira vez Consecutiva Vai parar Na delegacia E ir para o presídio De segurança média Após crime relacionado Com ameaça E violência doméstica O Nilson Ribeiro Que já foi preso Por homicídio Tentativa de homicídio Ameaça E também Por tentativa De feminicídio Acabou preso Após Ele Furar Fugir Do semiaberto Ia até a residência Da ex-mulher dele Ali no conjunto Habitacional Novo Oeste No Pardal No bloco Pardal E ameaçar A ex-mulher E o irmão De morte Com a faca Segundo informações Populares Ele teria corrido Atrás do irmão Com a faca Dizendo que iria Matá-lo Porque segundo ele O irmão Estaria tendo um caso Com a esposa dele A polícia militar Chegou a tempo De prender Nilson Que foi levado Para a delegacia Conversei um pouquinho Com o Nilson Vamos escutar O que ele falou Da chegada Na DEPAC E aí Nilson Tudo bom? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Ah, eu estava lá em casa Tomando uma cervejinha Com a minha mulher lá Com a Patrícia Minha mulher Aí eu Tinha por aqui No semiaberto Entendeu? Aí eu estava tomando Uma cachaça Com a minha mulher Com a Patrícia Com a minha mulher Aí os homens Chegam lá Bordou eu lá E trouxe pra cá Você não estava ameaçando ela lá não? Não Mas que a minha mulher E a perna melhorou? Está bem melhor Está melhor? Está bem melhor Beleza então Mas não ameaçando A minha mulher Tranquilidade aí Nilson Valeu Eu perguntei sobre a perna dele Ana Porque em 2019 Nilson Após ameaçar Era a ex-companheira de morte E após ameaçar A família de um policial militar Que mora ali na região Onde ele se abrigava com a companheira Ele partiu pra cima de uma viatura Da Rádio Patrulha Onde dois policiais Teriam ido atender a ocorrência Armado com uma faca Ele pra ser desarmado E não agredir os policiais Ele acabou levando um tiro na perna Ele foi resgatado pela Rádio Patrulha Levado até o Hospital Auxiliadora Onde ele passou por cirurgia Ficou preso por ameaça Tentativa de homicídio Entre outros crimes Violência doméstica Por desobediência E também por resistência Depois disso Ele foi liberado Mesmo com a grade De ferro na perna Ele ainda foi preso Por tentativa de homicídio Após ele e o irmão Acabar se desentendendo Ele puxar a faca pro irmão Desta vez Ele puxou do seme aberto E voltou novamente Reincidir E por incrível que pareça Após ele ameaçar a ex-companheira E o irmão Ele dentro da delegacia Bateu boca com o irmão E ainda Reatou com a convivente Lá enquanto os policiais Registravam a ocorrência Ambos já estavam trocando carícias Frases de amor Entre outros Como beijo Ficou aí Para o irmão Prejuízo de ter que responder Judicialmente Junto com o Nilson Pelo crime de ameaça Porque ele como vítima Registrou o boletim de ocorrência E é claro Vai ter que Acompanhar o processo Que vai ocorrer na justiça E Ana Daqui a pouco eu volto Com mais ocorrências policiais Um fato inusitado Um acidente com um avião Uma aeronave Do aeroporto de Três Lagos Um recado importante Para quem gosta de soltar pipa Daqui a pouco Todos os detalhes Acidente grave Entre outras ocorrências Ana Tá certo Alfredo Muito obrigada Pela tua participação Já já o Alfredo volta Com mais informações Do setor policial Bastante ocorrências Registradas aí Neste final de semana Inclusive teve um furto De uma moto Em frente ao shopping Já já a gente vai passar Placa inclusive Dessa moto Se alguém souber Viu gente Do paradeiro Alguma coisa É importante entrar Em contato com a polícia 7h15 Olha gente Tem um novo secretário Do meio ambiente José Mauro De grande júnior É o novo secretário Municipal do meio ambiente E agronegócio De Três Lagoas Ele possui certificação técnica Em engenharia ambiental Sustentável Maneja e controle De pragas E manejo do solo E pastagem Além disso Ele possui Vasta experiência Em comércio De herbicidas E foi diretor De pecuária De um grande grupo De fazenda Aqui da região Então José Mauro De grande júnior É o novo secretário Municipal do meio ambiente Aqui de Três Lagoas Ele assume a secretaria No lugar do Celso e Amagute Nós falamos aqui No mês passado O Celso e Amagute Pediu exoneração Da pasta E agora então O prefeito nomeia O novo secretário Do meio ambiente 7h15 7h15 E neste final de semana A gente teve o torneio De pesca esportiva É o 11º Torneio de pesca esportiva Aqui de Três Lagoas Atraiu mais de 300 equipes No Balneário Municipal E muitas pessoas Também compareceram por lá Para prestigiar os shows O Rodrigo Lucas Ele preparou uma reportagem Para a gente Falando sobre o torneio de pesca Para um bom pescador Os pequenos detalhes Valem muito Desde o cuidado com a isca Até a tensão Com a vara de pescar Que fazem toda a diferença Para uma boa pescaria Para um bom pescador A isca tem que ser perfeita Na hora de pescar o peixe A isca tem que ser Bem escolhida De véspera A gente que é daqui da cidade A gente já Tem um certo mapeamento De lugar Aí ventou Cor da água Tudo isso aí influencia Você põe uma isca clara Água escura O sol quente Você muda Põe uma isca mais escura Tem uma infinidade De técnicas Que a gente usa E a gente já está acostumado A fazer isso Neste fim de semana Três Lagoas Foi sede da 11ª edição Do torneio de pesca esportiva Um evento Que já se tornou Tradicional No calendário da cidade Promovido pela Associação de Pesca De Três Lagoas Em parceria Com a Prefeitura Municipal Foi dada a largada Para o maior evento De pesca De Três Lagoas E toda a região Um evento que reúne Diversos pescadores De várias partes Do Brasil E além de Fomentar a pesca esportiva No município Também ajuda Na economia local Paralisado por dois anos Por conta da pandemia O evento reuniu Mais de 330 equipes De pescadores No balneário municipal Miguel Jorge Itabox Segundo Júlio Roberto da Silva Presidente Da Associação de Pescadores De Três Lagoas O torneio Já se tornou referência Não só no estado Como em todo o Brasil Para o esporte É muito importante A gente vem Fazendo o nosso torneio Há 11 anos Essa é a 11ª edição Então A gente se tornou Uma referência Não só para a região Aqui Mas para o Brasil Hoje as pessoas Vêm de longe De 12 estados diferentes Para o nosso torneio E a importância Socio-econômica É muito grande Porque Ela tem um impacto Muito grande No segmento De bares Hotéis Restaurantes Postos de gasolina E traz para a economia Um dinheiro de fora A economia de Três Lagoas Em torno aí De 2 milhões e meio O Ayres é morador De Três Lagoas E está participando Pela primeira vez Do evento E ele não veio Sozinho não Trouxe a esposa Parceira de longa data Para ajudar na pescaria É eu e minha esposa Casal Você gosta também Dessa empreitada De pescaria? Sempre Tem que acompanhar Tem que acompanhar O marido Sempre pesca junto Já o Alex Veio de Londrina No Paraná Só para competir No evento E participa Pela quarta vez A gente como pescador Sempre tem esperança De pegar um bom dia De pesca O negócio é estar na água Se não estiver na água Você falou que percorreu Quantos quilômetros? Já o quarto ano Que eu venho aqui Quando eu estava em Palmas A gente percorria 1.800 quilômetros Mas agora eu mudei Para Londrina É 400 quilômetros Você veio com um barco Propício para pesca mesmo? É a gente tem Um barco de alta performance Da Megabesca É um barco específico Para peça esportiva Segundo os organizadores Além de fomentar o esporte Um dos objetivos do evento É divulgar as belezas naturais Que Três Lagoas Pode oferecer aos visitantes O que eu sempre falo E que brigo Para que Essas maravilhas Essa maravilha Que a gente tem aqui Que é o Rio Paraná Que é a bacia do Rio Paraná Tem que ser explorada Mesmo dessa forma Que é o turismo náutico O turismo de pesca A gente vê que É um grande potencial Que a gente tem E a gente quer trabalhar De uma forma consciente Aproveitando o meio ambiente Da melhor forma possível Um torneio que Acima de tudo Além de reunir amantes Pela pescaria Auxilia no desenvolvimento Do município É fundamental esse torneio É o retorno Depois de dois anos Depois dessa pandemia E é o pontapé inicial Ao melhor desenvolvimento Do nosso município Que é o turismo Tenho certeza Que vai ser uma âncora Que vai alavancar Muito a nossa cidade E tenho certeza Que vai sustentar E desenvolver E levar o progresso Cada vez mais Para o nosso município É, tá aí então Né gente Torneio de pesca Foi neste final de semana Mais de 300 equipes Participaram Muita gente Em Três Lagoas Eu estive por lá Realmente Foi um evento Maravilhoso Muito bem organizado Parabéns pela PTL Pela organização Deste evento Que atraiu Tantos pescadores Pessoas de fora E muitos moradores Aqui de Três Lagoas Também foram Prestigiar o evento Inclusive os shows Que tiveram no balneário Olha quantas pessoas Prestigiaram o show De sexta-feira à noite Do Jade Jadson Lotou Mas lotou mesmo Muitas pessoas Foram lá no show Do Jade Jadson Estava lotado O balneário Showzaço Muito bom O show do Jade Jadson Uma organização Excelente Não teve briga Não teve confusão Bastante segurança Polícia militar Olha foi muito bem Organizado mesmo Mais uma vez Parabéns à PTL Pelo sucesso Que foi o torneio De pesca esportiva De Três Lagoas Sete horas e vinte e um minutos Sete e vinte e um Já já a gente volta Com mais informações Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre saúde Atendimento na UPA Sobre a falta De medicamentos Também Viu gente Porque está faltando Medicamento Pode haver uma falta maior E a prefeitura Já está alertando A população de Três Lagoas Daqui a pouquinho Eu falo sobre esses assuntos No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra tudo O que precisa Para a sua saúde São cerca de quinze Médicos clínicos E também especialistas Vinte e quatro horas Todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de vinte Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de cento e dois anos Oferecendo saúde De qualidade Para Três Lagoas E região Agora são sete horas E vinte e dois minutos Sete e vinte e dois De volta com o RCN Notícias Muito obrigada a todos Pela audiência Pela sintonia Para você que está Interagindo com a gente Mandando seu recadinho Mandando seu bom dia Muito obrigada Pela tua participação Gente olha só A Prefeitura de Três Lagoas Está informando Que pode haver falta De medicamentos Viu Diante do fato De um mercado De medicamentos Ainda enfrentar Algumas dificuldades Em relação A importação De matérias-primas A Secretaria Municipal De Saúde De Três Lagoas Alerta que Antibióticos Antiflamatórios E analgésicos Já estão em falta Viu gente Em vários municípios Do país E apesar de Três Lagoas Seguir com o estoque Pode haver falta Futura de medicamentos Na rede municipal De saúde Segundo a Secretaria De Saúde Alguns itens Que geram mais Preocupação Para uma possível Falta São Minizulida Comprimido Tem outros também Xarope Ampola No entanto A Secretaria De Saúde A Elaine Furo Ela diz que Em relação A analgésicos E antibióticos A Secretaria Está relativamente Tranquila Com o estoque Para um período Mais considerável Outro ponto Destacado pela Secretaria É que apesar De o município Ter realizado Recentemente Licitações Para aquisição De medicamentos Não há garantia De que as distribuidoras Vencedoras Conseguirão cumprir Com as entregas É isso Segundo a Secretaria Se deve ao fato De que dependem Dos laboratórios Que produzem Os itens Contratados Portanto Faltas Podem vir Ocorrer Em decorrência Dessas dificuldades Com as distribuidoras E pedidos De desistência Dos fornecedores Além disso Outras licitações Fracassaram Ou seja Onde os participantes Foram desabilitados Ou desclassificados E outros Tiveram deserta Não houve interesse Por parte das empresas Então gente A Secretaria Municipal De Saúde Já está informando A população Que pode ocorrer A falta de medicamentos De alguns medicamentos Nos postos de saúde Esse é um problema Que está acontecendo No Brasil inteiro Por conta Da produção Desses medicamentos Os laboratórios Estão tendo dificuldades Para fabricar Para produzir Esses medicamentos E aí tem a questão Das licitações também Que muitas empresas Muitos laboratórios Não querem participar Então é por isso Que pode ocorrer A falta Inclusive de dipirona Também A gente já falou Sobre isso aqui Na semana passada E é importante Inclusive Gente Quem tem em casa Estoque Às vezes passou No postinho de saúde Há um período Pegou Estava ruim Estava com dor Pegou vários medicamentos Mas já não está usando Se não venceu Se não venceu ainda É importante que você Entregue no postinho De saúde Se você não estiver Precisando Não deixa vencer Em casa não Às vezes faz falta Para uma pessoa Então se você tem estoque Não está com a data De validade vencida Entrega no postinho De saúde Que daí a secretaria De saúde vai repassando Para outras pessoas Tá bom A gente está Feito o alerta Aqui da secretaria De saúde E por falar em saúde 7 horas e 25 minutos 7h25 O atendimento na UPA Também está Um pouco demorado Isto porque A gente aumentou O número de casos Suspeitos de dengue E isso tem feito Com que os pacientes Acabem demorando Um pouquinho mais Para serem atendidos Na UPA O Marcos estava Sofrendo de problemas Intestinais E procurou a UPA De Três Lagoas Para receber atendimento Bom Não é muito ruim Mas demorou um pouco Mais de uma hora Mas foi bom No entanto Apesar do Marcos Ter tido sorte Uma preocupação Da secretaria Municipal de saúde É a superlotação Que pode ocorrer Em alguns horários Na unidade de saúde De acordo com O coordenador da UPA Henrique Oliveira Esse problema Tem se agravado Devido ao aumento Nos casos Suspeitos de dengue Nos últimos dias A demanda aumentou um pouco Também a gente tem Uma patologia Que todos os anos Assombra um pouco A população Que é a dengue Mas o atendimento Na UPA Sempre foi feito Protocolar A gente utiliza Uma classificação Internacional Que não é só Na UPA De Três Lagoas Geralmente os hospitais Serviços de serviços De urgência e emergência Que é o protocolo De Manchester E o atendimento É prioritário De acordo com A classificação Do paciente Nesses critérios Então assim A gente atende O paciente Que é classificado Após a abertura Da ficha Pela enfermeira Com a classificação De um paciente vermelho Que tem um atendimento Imediato Tem os pacientes Que tem a classificação De laranja Que tem um atendimento Até dez minutos Que ele já é translocado Também a sala de emergência Tem a classificação Amarela Que é uma enfermidade Que merece uma atenção Um pouco mais rápida Que é até mais ou menos Trinta minutos E existem as outras Classificações Que são os pacientes Que tem a classificação De verde E a classificação De azul São pacientes Que o atendimento Acaba demorando Um pouquinho Por conta do fluxo Com o aumento Da demanda Aumenta também A demora No atendimento A orientação É que o paciente Se atente A necessidade E se o caso Não for de urgência Que procure A unidade básica De saúde Mais perto Para que seja Realizada a avaliação Principalmente Assim A gente tem Um problema Muito grande Na dengue A pessoa tem dor No corpo Febre Mialgia Às vezes Ela já procura A UPA No primeiro dia De sintoma Até mesmo Antes de tomar Uma dipirona Um anti-inflamatório Para tentar controlar Essa febre em casa No outro dia Buscar o postinho Não tem nenhum Sinal de alarme Nem de gravidade Essas patologias A gente recomenda Que seja atendida No posto Fazer o segmento Clínico lá no posto Porque isso Na UPA A gente pega Essa população Toda de Três Lagos Nominalmente Dá um número De atendimento Muito grande E acaba Sobrecarregando A unidade de serviço Até no fluxo De atendimento Até dos pacientes Que mais demandam E mais precisam Para não gerar Nenhum transtorno Então Se o paciente Tem uma queixa Que já não é de hoje Ou até mesmo Uma queixa aguda Mas que não causa Uma debilidade Um comprometimento Funcional muito grande A gente orienta Que procure o posto Para tentar fazer Um segmento O coordenador De endemias De Três Lagoas Alcides Ferreira Alerta para os sintomas Da dengue Que são parecidos Com uma gripe E quando aparecem O paciente deve Procurar de imediato A unidade básica De saúde Mais perto De sua casa Então Teve febre Dores na junta Dor de cabeça Febre Mais dois sintomas É sintoma de dengue Pode ser dengue Então durante o dia Dá para procurar As unidades de saúde As unidades básicas Tem todo Tem médico Tem todo O aparato Para atender Essas demandas Mais corriqueiras Caso de dengue Você amanhece Com febre Com esses primeiros sintomas Pode ser uma gripe Pode ser uma outra Virose parecida Os sintomas São bem parecidos Então procure Uma unidade básica De saúde Que você desafoga A UPA Deixando ali Para o atendimento De emergência Que é A finalidade Sete horas e vinte e nove Minutos Sete e vinte e nove Está aí Então o alerta também Um recadinho Da Secretaria de Saúde Em relação ao atendimento Na UPA O porquê da demora E é importante Que as pessoas Então procurem Os postinhos de saúde Nos bairros Sete e trinta Vamos de informação Do setor policial Vamos ao vivo Novamente com Alfredo Neto Alfredo chega com mais informações Do setor policial Final de semana Com muitas ocorrências policiais Hein Alfredo É Ana Vamos no sábado à noite Finalzinho da tarde Começando à noite Porque um fato inusitado É claro É um acidente Mas inusitado No aeroporto de Trasagos Chamou atenção E mobilizou o corpo de bombeiros Uma aeronave de pequeno porte O monomotor Acabou tombando Parando com as rodas Para o ar Após o piloto da aeronave Que também é proprietário dela Fazer o pouso E na hora de taxiar Ele diz que não sabe O que aconteceu Mas acabou tombando A aeronave E o corpo de bombeiros Foi chamado Por sorte A aeronave estava devagar E com pouco combustível Não houve o incêndio Nenhum dano O piloto da aeronave Não se lesionou Não teve nenhum tipo De ferimentos O corpo de bombeiros Conseguiram desvirar A aeronave E entregá-la novamente Para o proprietário Agora vai ficar aí A cargo das autoridades Que compõem ali O aeroporto municipal Plínio Alarcón Abrir ou não Investigação Sobre esse fato Ocorrido Ali na cabeceira Da pista De pouso No finalzinho Da tarde Começo da noite De sábado Quando ocorreu Este fato E Ana Já no domingo De manhã Por volta Das 5 horas Da manhã Um acidente Foi registrado Na avenida Advogado Rosário Côngruro Onde um casal Acabou se ferindo Gravemente Após o motorista Do carro Perder o controle E bater o carro Contra uma árvore Denis De 36 anos Que era o motorista Do carro Acabou subindo No canteiro central Com o veículo Batendo com o carro Contra a árvore A força do impacto Foi tão grande Que o motor do carro Foi parar Dentro do veículo Entre Denis E a esposa dele A Jaqueline O painel do carro O volante Foi parar no teto Ambos Estavam sem cinto Segundo O corpo de bombeiros Eles foram arremessados Contra o painel Do carro Havia uma suspeita De fratura Toráxica No Denis E Traumatismo craniano Em ambos Traumatismo craniano Leve em ambos A esposa dele A Jaqueline Que estava do lado Acabou tão desorientada Com a força do impacto Que ela não reconhecia O próprio companheiro Sempre que questionada Pelos socorristas Do SAMU Do corpo de bombeiros E as testemunhas Ela dizia que não conhecia A pessoa Que não sabia De onde estava vindo Que não tinha ideia Do que estava acontecendo Por conta Da força do impacto Que teve O carro acabou Com a frente destruída O acidente Chamou a atenção De todos Que passavam Por ali O motorista E a esposa dele Foram levados Para o hospital Auxiliadora Onde passaram Por exames médicos E ficaram em observação E Ana No domingo Durante a tarde No comecinho da tarde Um carro Totalmente destruído Por um incêndio Chamou a atenção Daquelas pessoas Que passavam Pelo anel viário De Translagoas Na BR-262 Um veículo Citroën C3 Palace Foi destruído Por um fogo criminoso Após ele ter sido roubado Durante a semana Aqui em Translagoas E os criminosos Abandonarem ele Ali As margens Do córrego Do Onça Que passa Ali pelo fundo Do bairro São João Real Parque E também Nova Translagoas O carro Estava totalmente destruído A polícia Foi informada Durante o sábado À noite Eles foram até lá Com um veículo guincho Constataram que o carro Era produto de furto Entraram em contato Com o proprietário Do carro Para informar Que tinha sido localizado Mas devido O local Ser de difícil acesso Ana O caminhão guincho Da polícia militar Não conseguiu Chegar próximo A esse carro Porque ele tem um banco De areia E o caminhão Atolado Vai ser necessário A utilização De maquinário pesado Para poder retirar Esse carro Do local E Agora Vai ficar a critério Da terceira delegacia De polícia civil Abrir a investigação Para tentar descobrir Quem são os marginais Que fizeram isso aí E qual seria A utilidade deles Em atear fogo Em um veículo E dar esse prejuízo Para a vítima E para finalizar Ana Perdão Ontem tivemos Um caso De acidente elétrico Um adolescente Que soltava pipa Ali no bairro Parque São Carlos Na frente da residência dele Acabou sofrendo Uma descarga elétrica Após tentar Resgatar uma pipa Em uma rede De alta tensão O fato aconteceu Na rua Jamil Jorge Salomão Já próximo Da divisa Com o bairro Guanabara O adolescente Aproveitou Que o pai Estava tentando Desentupir Ali uma tubulação De esgoto Que faz ali A saída Da água de chuva Da residência dele Ele aproveitou Aquela barra de ferro Uma barra metálica E tentou alcançar A pipa Que estava Naquela afiação Mais alta Os postes Alguns postes Tem aqueles três fios Que passam Da transversal Aquilo ali É alta voltagem São 13 mil volts Ele tentou alcançar Essa pipa Acabou sofrendo Descarga elétrica Foi arremessado Contra o solo Ele tentou subir Uma escadinha Para ficar mais alto E alcançar Essa pipa Acabou tendo Algumas queimaduras No pescoço Costas Pés Mãos Felizmente Por milagre Ele escapou Para a alegria Da família Ele conseguiu escapar Com vida Já que Dificilmente Até os funcionários Da elétrica Que foram lá Atender a ocorrência Relataram Que dificilmente Alguém consegue Escapar com vida De um acidente Desse Que até eles Para trabalhar Mesmo aparamentados Com todas as regras De segurança Sendo seguidas Eles ainda Correm risco De ser eletrocutados Devido a grande Voltagem Que tem Esses fios superiores Após o adolescente Ser resgatado Pelo SAMU E levado Para observação Acompanhado Dos pais E felizmente Já passa bem Já está com os pais Na residência E ficou alerta Não construa Perto de Fiação elétrica Não utilize Material metálico Perto dessas Fiações Principalmente Desses superiores Que são de 13 mil volts Que eles podem fazer Aí No arco voltaico Ir até A barra metálica E você servir De descarga Para esta Carga elétrica Felizmente Essa história Assustadora Teve um final feliz Com esse adolescente Escapulmo da morte E só para encerrar Ana No final da noite De ontem Começo de madrugada De hoje Fiquei até as 3 da manhã Acompanhando a polícia militar Em um inquérito Que foi instaurado Na polícia civil Para investigar Um possível Estupro de vulnerável Uma criança De 3 anos Que teria sido Molestada ali Pelo seu Progenitor Pelo seu pai No bairro Jardim Carandá Uma vizinha Que teria desconfiado Da situação Ao ver as marcas Avermelhadas Na parte Sexual Da criança Teria Chamado a polícia militar Levou esse homem Até a delegacia Junto com a esposa E a criança O conselho tutelar Foi chamado O homem E a mulher dele Negaram Que tal fato Teria acontecido A criança A criança Passou por atendimento Na UPA Onde não foi dado Um diagnóstico Definitivo E a criança Precisou passar Por exemplo De corpo de delito Por um médico Legista No Imal Aqui em Três Lagoas Inquerto Esse que está Sobre o segredo De justiça Está sendo investigado A gente está Tentando atualizar O que foi Resolvido De lá pra cá Dessas 3 horas E 40 minutos Da manhã De hoje Até agora Porque o caso É bastante complexo Está sendo investigado Ainda pela polícia E um decreto Que durou Aproximadamente Quase duas horas Para a polícia militar E para a polícia civil Do suspeito Desse caso Ao homem Negou Ter feito o fato A esposa dele Disse também Que jamais Ele teria cometido Tal ato E vizinhos ali Teriam Chamado a polícia militar Para denunciar Esse suposto Abuso sexual Vamos apurar melhor Para ver O que aconteceu De lá pra cá E mais informações Serão divulgadas No site JP News E também Nos veículos de comunicação Aqui do grupo PRC de comunicação Essas foram as notícias Anas de maiores rutos Tivemos Violência doméstica Ameaça Embriaguez ao volante Arma de fogo Apreendida Aquela Espingarda de chubinho Que foi transformada Em rifle Para calibre 22 Mas Felizmente Não tivemos Que terminou Com esfaqueamento Ou morte Apenas Apenas A saudade E a tristeza Da despedida De nosso amigo Cardoso Filho Me despeço Aqui Fiquem todos Com Deus Uma ótima segunda Fila Um ótimo começo De semana Bom trabalho Ana Antônio Luiz E a todos Obrigada Obrigada Alfredo Para você também E por falar ainda Em ocorrências Do setor policial Gente Neste final de semana Na sexta-feira Noite Furtaram uma moto Em frente ao shopping De Três Lagoas Há uma moto Titã CG 150 Preta Placa DLX 7113 Uma CG Preta 150 Placa DLX 7113 Foi furtada De frente ao shopping Viu gente De um trabalhador De um casal Pessoas Trabalhadoras Dão duro Danada E vem essas pessoas Desocupadas E furta o veículo Né Dá um duro Para comprar Complicado Se você sabe Gente Se você souber Do paradeiro Dessa moto Se viu alguém Com uma moto CG Preta Placa DLX 7113 Entre em contato Com a polícia Viu Liga na polícia Pode ligar anônimo Você não vai ser identificado Ajuda a localizar Essa motocicleta Tá bom pessoal Agora são 7 horas e 40 minutos 7 e 40 Eu quero agradecer A audiência aqui Do pessoal Que está Muitos recadinhos Hoje a gente recebeu Pelo WhatsApp da Cultura Pelo Facebook do JP News Às vezes não dá pra gente Ler todos os recadinhos Mas eu quero agradecer A audiência do seu divino Teodoro Sempre a segunda-feira Passa aqui pra mandar Recadinho pra gente A Martinha A Martinha lá do bairro Jupiala Diz Oi Ana Bom dia Que tristeza saber Que o nosso amigo partiu Só nos resta saudade Falando do Cardozinho Filho Pois é Martinha O Edeilson Ribeiro Também na sintonia Obrigada pela audiência Eu recebi um recadinho Daniela O meu filho Davi E a minha filha Maria Eduarda No bairro Vila Nova O som tá ligado No carro Estamos todos ouvindo Olha que bacana O Fábio Santos Chegando na Polônia Acompanhando o RCN Notícias Pelo celular ali Pelo rádio No carro Ligado no celular Que bacana Não tem fronteira Realmente Pra acompanhar O jornal Qualquer lugar Que você está Hoje você consegue Acompanhar Muito obrigada Viu Pela audiência O Fábio Santos Eu quero agradecer também A Vilma Neri A Vilma Neri Também já mandou Recadinho aqui pra gente Lamentando A morte do Cardozinho Dizendo que lembra De quando ele trabalhou Na rádio difusora Na época Não tinha telefone Pra ligar Ela disse que Ia no orelhão E fazia ligação Pra pedir música Olha que bacana Não é Vilma A Vilma é Três Lagoinhas antiga Gosta do rádio Não é Vilma E eu quero agradecer Inclusive porque a Vilma Me trouxe um pão Sexta-feira Quentinho Não é Vilma Vilma que delícia De pão Adorei Amei Nunca comi um pão Caseiro tão gostoso Igual o seu Muito bom Viu Vilma Depois passa a receita Pra gente Fala se você faz Pra vender Ou só pra Pra consumo Da família mesmo Mas tá de parabéns Viu Vilma Muito obrigada Pelo carinho Que é o neto Da Gislene Obrigado pelo carinho Viu Gislene A todos vocês Pelo respeito Pelo carinho Que tem com a gente Quando a gente sai Nas ruas Muito obrigada E pela audiência De sempre Aqui no RCN Notícias 7h43 Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores Ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para sua saúde São cerca de 15 médicos Clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos Especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E região Empresário Agora A conversa é contigo Já parou Para pensar O quão complicado É ser sozinho Por que eu estou falando isso Porque nada ainda Adianta você investir No seu negócio Se o entorno Não ajuda Se o comércio Como um todo Encontra dificuldades Para crescer E também prosperar Por isso É tão importante Você empresário Se reunir E de fato Dar voz E principalmente Representatividade Para aquelas questões Que são relevantes Para o crescimento Da classe Diante disso A Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Entidade com mais de 90 anos Se coloca à sua disposição Para você ter uma ideia No período mais crítico Da pandemia Ou seja Durante as políticas De isolamento social E lockdown A Associação Comercial Foi atuante E com a ajuda De mais de 300 associados Fez de Três Lagoas Uma das cidades Que menos Fechou Em todo o estado Além De toda essa atuação E organização Política E civil A Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Oferece diversos Benefícios Para o empresário Como serviços E taxas mais atrativas Em instituições bancárias Consulta O SPC Palestras E cursos gratuitos Condições especiais No clube A ABB Auditório E área de lazer Próprios São muitos motivos Para você ser um sócio E contribuir Ainda mais Com o comércio De Três Lagoas Entre em contato Agora mesmo E filigue-se 3509 1700 Associação Comercial De Três Lagoas A Casa Do Empresário Ana 7h46 7h46 E a Associação Comercial Também está À disposição Dos MEI Viu gente Se você é MEI Você também pode ser Associado Aqui da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Tá bom E por falar em MEI Gente A repórter Tati Sim Ela conta agora Para a gente A história Da Nayara Freitas Uma Três Lagoense Com uma trajetória Muito parecida Com a de várias Outras mulheres Ela é mãe E com o desemprego Em meio a pandemia Ela precisou conciliar A profissão Com as crianças Ela faz parte De mais de 9 mil Microempreendedores E individuais Aqui de Três Lagoas Na panela A doceira Nayara Freitas Mistura Três ingredientes Clássicos No preparo Do brigadeiro Junta o leite Condensado O chocolate E o creme de leite Na mesma panela Tem espaço Para muito mais Cabe o sonho Do próprio negócio A responsabilidade Do empreendedorismo E o amor Pela confeitaria A receita A receita É capaz De garantir A renda Da família Há quase Um ano Quando ela Se viu desempregada Desde 2018 Com dois filhos Em casa Sem aulas Presenciais E com o marido Trabalhando informalmente Como motorista De aplicativo Como começou a pandemia Os meus filhos Ficaram em casa Eu tenho dois filhos Um de quatro anos E uma de dois anos e meio E aonde eu ia deixar Meus filhos Para poder trabalhar E hoje em dia Um salário Que você arruma Você não consegue pagar Uma creche particular E eu precisava Deixar os meninos Na creche Eu falei Eu vou arrumar uma coisa Que eu consigo trabalhar Em casa E cuidar dos meus filhos O dilema Da Nayara É semelhante Ao de centenas De mães-chefes de família Conciliar o trabalho Com a maternidade Em junho do ano passado Ela começou com os doces E um mês depois Saiu da informalidade Trocou o CPF Por um CNPJ Mas ela Não está sozinha Nas estatísticas Sete em cada dez Empresas de Três Lagoas São compostas Por empreendedores Como a Nayara Os chamados MEIs Eles são microempreendedores Individuais A maioria dessas pessoas Decide unir A necessidade financeira A algum talento Ou até mesmo A algum hobby E daí Nasce o casamento Perfeito Trabalhar com o que gosta Em prol Do próprio negócio E uma amiga minha Virou pra mim E falou Nayara Toda vez que tem aniversário Você é que faz os doces Você faz o doce Das suas primas Você faz o doce Dos seus primos Faz o doce Da sua filiada Todo ano a gente come doce Nos aniversários Só você que faz Você monetiza isso Eu falei assim Gente eu preciso monetizar mesmo Mas eu tinha medo De investir E não ter lucro De perder dinheiro Porque a gente já não tinha Vou perder dinheiro E meu marido Pegou e falou Não eu vou trabalhar No Uber a noite Você vai fazer Caixinhas pequenininhas E você vai vender E eu vou vender no carro E começou assim Eu fazendo caixinhas pequenininhas Outras caixinhas que eu tenho Que cabiam cinco doces E meu marido levava no Uber a noite E ele vendia tudo Os números comprovam essa tendência de mercado Entre 2020 e março deste ano Três Lagoas ganhou 2.500 novos empreendedores Eram 6.500 meios há dois anos Hoje são 12 mil empresas ativas no município 9 mil delas são compostas por empreendedores pequenos Como a Nayara Um incremento de quase 40% Na abertura de novas empresas em Três Lagoas As estatísticas são bastante otimistas Mas outros números também precisam ser levados em conta 73% dos empreendedores Fecharam suas portas neste período Impactados pela pandemia De acordo com o Sebrae E para isso se preparar para gerenciar o próprio negócio É essencial Conforme explica a diretora regional do Sebrae Três Lagoas Josi Signori E os meios principalmente que abrem por necessidade Principalmente nesse momento aí que nós tivemos De 2020 até 2022 A pandemia Muitos ficaram desempregados E abriram o seu CNPJ por necessidade Ele precisa se preparar Ele precisa ser um bom vendedor Ele precisa comprar bem o seu produto E se ele comprar bem por um preço bom Ele pode fazer uma boa venda Mas o que nós vemos também no comércio Além de não ter algumas habilidades É não se preparar para abrir o seu negócio É não ter o planejamento É não fazer um estudo prévio É não buscar as orientações Isso faz com que o fechamento das empresas Sejam mais rápidos também Porque se eu abro o meu negócio Eu não me preparei para abrir Eu não tenho todas as orientações Será que eu vou permanecer muito tempo no mercado? O cliente me vê como um bom empresário Como um comércio de necessidade Eu vou lá sempre que preciso daquele produto A confeiteira que a gente apresentou no início dessa reportagem Soube tirar bastante proveito de tudo que o Sebrae oferece Ela conta com as redes sociais para servir como vitrine dos seus brigadeiros Chega a produzir 1.400 doces por semana E com isso conseguiu dobrar o faturamento em menos de oito meses Eu cresci muito rápido Eu achei que não ia Que eu ia demorar pelo menos um ano Para conseguir ter uma renda Para eu poder comprar alguma coisa Investir Foi quando eu fiz os investimentos Que eu ia comprar uma placa Comprar outras coisas Porque assim Eu pretendo usar o mínimo possível De não contratar alguma pessoa para me ajudar Para tentar fazer tudo sozinha Então eu estou tentando comprar máquinas Algumas coisas que facilitam o meu trabalho A minha vitrine hoje é a rede social Eu invisto bastante na rede social Eu faço doce Eu fotografo Faço vídeo Faço TikTok Faço vídeo no Instagram Vídeo em outros tipos de aplicativos E para quem é pequenininho ainda O empreendedor que está nascendo Pode contar com o suporte dado pelo Sebrae A unidade de Três Lagoas fica na rua Zuleide Perista Box Número 826 No centro da cidade 7 horas e 53 minutos agora 7h53 Gente, e nós temos recebido aí muitas reclamações Do serviço de iluminação pública Atenção, viu gente Porque a manutenção da rede de iluminação pública urbana Rural e também dos distritos de Três Lagoas É realizada através de contrato firmado com a empresa MR Construtora e Serviços Que desde o início do ano Já realizou quase 7.500 reparos Na rede do município Sendo que 89% destes foram através de busca ativa Para comunicar que a rede de iluminação De qualquer ponto de Três Lagoas está com defeito Basta o cidadão entrar em contato E solicitar a manutenção através do telefone Note aí, gente 21040271 21040271 É ligação ou WhatsApp Informar o problema Que a empresa abre um chamado Para realizar o reparo necessário E de acordo com dados da empresa Desde o início do ano Foram realizados 7.419 reparos Na rede de iluminação do município Sendo que deste montante Apenas mil solicitações foram oriundas da população E o restante foi realizado Através de busca ativa das equipes de manutenção Que fazem rondas pela cidade Então, repetindo o telefone Gente, 2104-0271 2104-0271 É o telefone para você reclamar De iluminação pública Por esse telefone você passa o endereço Fala que na minha rua está assim Está sem iluminação pública Para que o pessoal possa fazer o reparo 7 horas e 55 minutos 7h55 E neste final de semana A rede feminina de combate ao câncer De Três Lagoas Realizou um leilão beneficente O repórter Rodrigo Lucas esteve por lá E conta pra gente como foi o leilão Música boa Diversão E um cardápio de dar água na boca Hoje eu trouxe uma comida peruana Mas com uns ingredientes Com uns insumos daqui do Brasil Foi assim a edição do leilão beneficente Da rede feminina de combate ao câncer De Três Lagoas no final de semana O evento foi realizado No sindicato rural de Três Lagoas E contou com o apoio de vários voluntários Após dois anos paralisado Por conta da pandemia A rede de combate ao câncer Feminino de Três Lagoas Volta a realizar o leilão Este ano a expectativa dos organizadores É arrecadar 200 mil reais Que serão totalmente revertidos Para a instituição A Mariana é engenheira florestal Voluntária há 13 anos do projeto E veio botar a mão na massa E também dar a sua contribuição A gente sempre precisa A rede, ela é totalmente O trabalho da rede É quase 100% somente realizado Por voluntários Esses voluntários realizam trabalhos De artesanato Para arrecadar recursos no bazar E alguns voluntários Realizam um tipo de trabalho Que é assim, ajudar ao evento Porque através do recurso Provenente do evento É que a rede se sustenta o ano inteiro Então assim, pessoas que não são Da área da saúde Que não trabalham com assistente social São muito bem-vindas Porque a gente precisa de todo mundo Aqui nós temos vários profissionais De todas as áreas E de todas as idades E a gente precisa muito Que a população de Três Lagoas Continue fazendo essa Abraçando a nossa causa A gente ajuda muito os pacientes A instituição atende atualmente Cerca de 47 pessoas Entre homens, mulheres e crianças E apesar de ser voltada Para o mês de conscientização Ao câncer de mama Também aborda em cada mês do ano Um tema relacionado A um tipo de câncer diferente De acordo com Márcia Carriço Presidente da Rede Feminina De Combate ao Câncer A rede não recebe ajuda governamental E teve que antecipar o leilão Para este mês Por dificuldades financeiras Por conta da pandemia O leilão é um dos nossos projetos Dentro da rede O qual ele nos dá A sustentação do ano inteiro Para pagamento De todas as nossas despesas Inclusive dos nossos projetos Então o leilão seria O nosso carro-chefe E aonde nós estávamos Na pandemia Ficamos dois anos sem E isso Nesta gestão Estamos com muita dificuldade Por isso Da antecipação do leilão Que normalmente ocorria No mês de maio, junho E nós passamos para abril Por conta do caixa Que a gente não estava conseguindo Fazer a manutenção da rede E também não podíamos inovar Com outros projetos Porque tudo dependia Da parte financeira E como a rede feminina Não recebe nenhuma ajuda Governamental Fica muito mais difícil Para a gente Porque nós não temos Um parâmetro mensal De ajuda Então a ajuda Vem de voluntários Vem da parte Da própria sociedade Do comércio Das empresas E do bazar Brechó E o principal É o nosso leilão O Guilherme é campeão mundial De rodeio Mora em Três Lagoas E também fez a sua parte Ele doou um bezerro Da sua fazenda E aproveitou Para prestigiar o evento Essa é a união Das mulheres Que faz acontecer E o povo também Acolhe A rede feminina Então é bonito Ver o trabalho deles E que Deus abençoe Sempre que eles consigam Arrecadar bastante Bastante coisa Para a rede feminina Não só Precisa de dinheiro Lógico Para tocar Porque São eles mesmo Que tocam Não tem apoio De ninguém O apoio São as pessoas De fora Que ajudam Então é bacana E quando eu disse No início da reportagem Sobre o cardápio De dar água na boca Eu não estava brincando Não, viu? O chefe Amon Assis Que é presidente Do Cozinheiros contra o Câncer Recrutou uma equipe De chefes Trouxe todos eles Para o evento E quem participou Além de ajudar Ainda pôde Saborear um almoço De primeira A gente está Na rede feminina De combate ao câncer Aqui trazendo Um almoço fantástico Com seis chefes Amigos meus Dos melhores do país Da Federação Italiana De Cozinha Dos restaurantes Da cidade Tudo que tem de melhor Trazendo um pouquinho Da sua experiência Também hoje, né? Ah, claro Vamos trazer Eu estou na estação Porco com rolete Mas todos os chefes Estão trazendo um pouquinho Da sua arte Tem gente de tudo quanto é lugar Trazendo um pouquinho Dessa gastronomia maravilhosa Todo mundo sabe Que eu sou um chefe De três lagoas Apesar de ser do Rio Grande do Sul Há alguns Dois anos atrás Nós fomos convidados Para resolver um problema Durante a pandemia E a gente fez Um evento Um leilão também E a gente criou Nesse evento Cozinheiros contra o Câncer Depois desse dia em diante A gente começou A trazer muita coisa bacana Começou a fazer Criamos esse órgão Recebemos apoio Da Federação Italiana E agora tem Vários chefes amigos Participando E um monte de cozinheiros Voluntários Universitários Está todo mundo Está todo mundo aí Engajado em ajudar E trazer Uma melhor gastronomia Para gerar mais renda Para a rede feminina E para o hospital de amor E para toda Toda essa luta Contra o câncer Agora são oito horas E um minuto Oito e um Quero deixar registrado Aqui o recadinho Do Alessandro Batista Ele diz Ana, em relação Aos terrenos baldios E sujos Mesmo com as denúncias Não resolve Porque os terrenos Continuam sujos Os donos Não estão preocupados Em limpar Mesmo recebendo multas A prefeitura Não limpa Os donos Não tomam providências Infelizmente Essas denúncias Ficam só no vão Aqui próximo De onde eu resido Tem um terreno baldio Que há mais de sete anos Não limpam Complicado O Alessandro A prefeitura aumentou Inclusive o valor Das multas Precisa começar A fiscalizar Realmente Cobrar Dos proprietários De terrenos baldios Para que limpe Esses terrenos Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta segunda-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação Para você que esteve Conosco até agora A gente volta amanhã A partir das 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Um excelente início De semana Que seja uma segunda-feira Abençoada Que seja uma semana E produtiva Cheia de coisas boas De notícias boas Tá bom pessoal Até amanhã RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico ao acabamento A melhor compra Pra você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias E aí E aí E aí Obrigado.